Bue de benga Amor eu sei que o que rolou entre nós dois Era pra ser arquivado Que seria nosso segredo Mas não deu Não deu pra ser só algo assim Acho que Deus te fez pra mim Vamos tentar dar avanço na história que se criou Baby, não te faz embora Pois eu não vivo sem ti Tua presença me vicia E nem sequer droga Baby, tu fazes o meu estilo E isso já não é secreto Eu só quis que o mundo soube Que tu és a minha princesa Princesa Que tu és a minha princesa Que tu és a minha princesa Eu só quis que o mundo soube Que tu és a minha princesa Princesa Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Deixa rolar baby Não tenhas medo Eu digo isso através da minha voz Não tenho medo do que vão dizer Estou preparado para o que vier Eu prometo te amar até o fim Por favor não me deixe Baby, não te faz embora Pois eu não vivo sem ti Tua presença me vicia E nem sequer droga Baby, tu fazes o meu estilo E isso já não é secreto Eu só quis que o mundo soube Que tu és a minha princesa Princesa Que tu és a minha princesa Que tu és a minha princesa Que tu és a minha princesa Eu só quis que o mundo soube Que tu és a minha princesa 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 Que tu és a minha 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 princesa Princesa Oh yeah, 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 yeah Oh yeah, 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 yeah Tchau